A força foi demais. Agora, vamos falar a verdade aqui entre nós, hein, Diego? Que nenhum holandês nos ouça, ou se ouvi que nos entenda. A seleção da Holanda tá tocando a bola, teve essa oportunidade, ele girou bem, não conseguiu bater. O time da Holanda não tá jogando, eu não vou dizer nada porque eu sou um cara gentil, né? Quase nada, pra quem pensa em Copa do Mundo, em título mundial. Vamos ver agora, se resolve alguma coisa, com o Gakubotu na frente, pronto! Gol, Gakubotu! Gol da Holanda! Ah, tem uma hora que você chama a atenção deles, eles nos ouviram, que eles não nos ouçam nada, ouviram. Ou então vai cá, deixa comigo aqui, pegou o Gakubotu, jogou na frente, se livrou da marcação, bateu firme, forte, pro fundo do gol!